Se arrume comigo para o Natal, eu começo com um hidratante, passo por todo o meu rosto, espalho bem, agora eu venho com o primer, porque a maquiagem tem que durar, aplico com a pontinha dos dedos mesmo, para disfarçar os poros abertos e deixar a maquiagem mais lisinha. Agora eu venho com o BB Cream, aplico também com a pontinha dos dedos por todo o meu rosto, BB Cream vai ajudar a minha maquiagem a durar e vai uniformizar o tom da minha pele também. Careta! Agora eu venho com a minha base, eu vou passar só um pouquinho de base, como eu já passei o BB Cream que tem cor, eu posso aplicar uma base que não tem uma cobertura tão pesada. Então com esse pincelzinho Dual Fiber, eu vou aplicar por todo o meu rosto. Movimentos circulares, aplico ali embaixo do queixo também, nos olhos, testa, espalho bem. Agora eu venho com o meu corretivo, aplico aqui embaixo das olheiras, aplico bastante, na pálpebra também, para deixar tudo da mesma cor. Agora eu venho com o corretivo um pouquinho mais claro, aplico ali embaixo, só para iluminar, e com a pontinha do dedo mesmo, eu vou espalhando esse corretivo até ele se uniformizar com o da minha pele, né, deixar tudo bem uniforme. Então pontinha dos dedos. Acho que o corretivo eu gosto de deixar, de fazer com mais calma, né, levar mais tempo para fazer. Volto, tem que ficar tudo perfeitinho. Agora o pó. Passo o pó por todo o meu rosto também, para matificar, deixar a maquiagem no lugar. Vou passar um pouquinho desse bronzer também, faz essa carinha linda de peixinho, ai meu Deus. E aplico ali, ó, tá vendo? Bem onde fica fundinho, eu passo um pouquinho do bronzer e já vou esfumando também, não pode ficar marcado de jeito nenhum, tá? Se por acaso você passar e ficar marcado, é só vir com o pincel de pó e esfumar que fica tudo certo. Nos olhos eu vou pegar uma sombra clarinha, branquinha, essa é color tattoo, tá? Eu aplico no canto interno, aplico em toda a minha pálpebra e esfumo ali onde ela termina, ali no côncavo. Cantinho interno, já ilumino a minha sobrancelha também ali abaixo. Agora eu vou pôr essa fita crepe que eu vou fazer um delineador de gatinho, só que antes eu vou marcar o côncavo. Então eu pego uma sombra marrom bem clarinha e esfumo no côncavo e começo a fazer o meu delineador. Então com muita paciência, muita calma, eu vou fazer o delineador de gatinho. Notem que eu vou fazendo sempre tracinhos, então eu encosto e puxo, encosto e puxo e vou fazendo. Como o delineador é uma maquiagem clássica pro Natal, eu fiz esse gatinho um pouquinho mais puxadinho. No outro olho eu faço a mesma coisa. Eu fiz um olho de cada vez, tá? Porque eu acho mais fácil pra ficar igualzinho. Lápis preto na linha d'água, bastante lápis preto, porque como a maquiagem não tem muita cor, não tem muita sombra, eu resolvi pesar um pouquinho nesse lápis também. Então eu aplico, esfumo um pouquinho desse lápis preto ali embaixo dos cílios inferiores também. Aplico um pouquinho de glitter na pálpebra, só pra dar um pouquinho de brilho, porque tava muito simples, né? Então um pouquinho de glitter. Muita máscara pra cílios. Eu tô amando essa máscara do Boticário. Vou mostrar no blog pra vocês, ela é incrível. Ela deixa os meus cílios enormes. Arruma a sobrancelha. Tô falando demais. Arruma a sobrancelha pra ficar tudo no lugar. E agora eu venho com blush. Escolhi um blush rosadinho. Aplico sem carregar, suavemente, em dois lados. E o clássico batom vermelho. Delineador e batom vermelho é clássico pro Natal e eu optei por fazer esse ano em mim. Então eu aplico o meu batonzinho, na verdade o meu batonzão. Tô finalizando. Eu já sequei o cabelo, como vocês podem ver. Fiz um pouquinho de cachos com chapinha nas pontas, pra dar um volume. E essa é a minha maquiagem pro Natal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, deixe nos comentários. Espero que vocês tenham tido um Natal lindo, maravilhoso. Deixo aqui meu beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.